A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, ao primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que diz conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nós, os sumos sacerdotes e nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Um andarilho pelas estradas afora é Jesus. Alguém que abre os olhos para compreender as Escrituras é Jesus. Uma pessoa que se faz companheiro, que faça as pessoas sentirem felizes com a sua presença é Jesus. Um coração que arde por causa da presença de Deus é Jesus. Aquele pão que é partido e eles reconheceram Jesus, a exuberância maior de sua presença é Jesus. A comunidade reunida a qual se dirige depois de ter descoberto a presença dele é Jesus. São várias as fontes de Deus. Jesus está presente e o Evangelho que ouvimos agora nos mostra, está presente no próximo, na sua palavra, no meio de nós, no íntimo de cada um de nós, na Eucaristia e na Igreja. De forma que todos nós, se abrirmos os olhos, podemos dizer todos os dias que uma ou mais dessas presenças foram colocadas à nossa disposição. que os nossos olhos se abram e possamos reconhecer o ressuscitado. Palavra de Vida Eterna.